Música Muito bem amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim agora para a gente destacar o que anda acontecendo no mercado do arroz. Preços recordes que vem sendo registrados e superamos aí no valor nominal, obviamente, o patamar dos R$100 por saca. Pelo menos foi isso que apontou o indicador CPEA e a gente vai lá para o CPEA entender que movimentação é essa, o que justifica esse patamar recorde de preços e quais são as tendências aí para o mercado do arroz. O nosso entrevistado é o Lucílio Alves, pesquisador do CPEA, está aqui já com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, viu Lucílio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez. Nos ajude a entender esse recorde de preços para a saca do arroz, tem fundamento para isso, enfim, o que pode acontecer com os preços, Lucílio? Boa tarde, Alexander. Prazer estar com vocês novamente, conversando aí sobre o mercado de arroz, que está aí na pauta, né? Um assunto extremamente quente do ponto de vista de produtor, do ponto de vista de governo e que a sua dinâmica certamente afeta do campo até nós, consumidores, em nossas respectivas casas, né? Alexander, a história do arroz, na verdade, para ter esses preços atuais, ele vem de um contexto de médio e longo prazo, de crise, de dificuldades de investimentos, que reduziu ao longo dos anos a oferta, a área com arroz, consequentemente, a oferta, e de repente, com a pandemia, a gente tem um choque de demanda, né? Nós somos muito acostumados a analisar choques de oferta em virtude de problemas climáticos, mas nessa temporada, durante 2020, a gente está vivendo um ambiente de choque de demanda, em que, inclusive, as políticas tradicionais, mecanismos tradicionais de controlar ou de ajustar esse processo pode ser diferente. Os últimos 10 anos, que não é essa safra, em 8 delas, o produtor não teve receita suficiente para pagar o seu custo total dentro da produção. Ao não ter receita para cobrir custo total, significa que ele não tem recursos para pagamento dos seus investimentos e, consequentemente, ao vencimento desses investimentos, ele tem que vender parte do patrimônio para esses pagamentos. Isso fez com que aqueles produtores menos eficientes e áreas marginais saíssem do arroz e fossem para outras culturas, especialmente soja. Reduzindo a área de arroz, consequentemente, a gente não tem um problema muito grande em termos de volume ofertado, porque, graças a trabalhos de instituições de pesquisa, especialmente IRGA, a produtividade vem aumentando ao longo do tempo. E também, aquelas áreas mais marginais e produtores menos eficientes saíram da atividade. E, de repente, isso fez com que, cada vez mais, nós tivéssemos um equilíbrio entre oferta e demanda. Nós terminamos, em fevereiro de 2020, com um dos menores estoques da história para o arroz. E, de repente, vem uma pandemia em que as famílias ficam mais tempo em casa e precisam de produtos com maior rapidez no seu preparo e maior facilidade. E isso levou um deslocamento de demanda para arroz, para farinhas de manjoca, fazendo com que houvesse uma corrida pelo produto do varejo com o atacado, o atacado para a água indústria e, automaticamente, da água indústria ao produtor. Então, mesmo com o avanço de colheita do arroz no Rio Grande do Sul, que representa mais de 80% da produção nacional, os preços foram se alavancando mês após mês. Isso foi o arroz em casca e sendo repassado, consequentemente, para o atacado e para o varejo. A gente vê isso do ponto de vista de índices de IPCA. O produtor foi vendendo ao longo da colheita porque tinham compromissos de custeio, para pagamento de algumas dívidas. O governo até contribuiu com algumas prorrogações, com o adiantamento do pré-custeio, mas o produtor foi negociando. E já se tinha uma estimativa, desde o início do ano safra, de um estoque de passagem em fevereiro 2021 menor do que era, inclusive, em fevereiro 2020. Com esse deslocamento de demanda interna, a perspectiva, portanto, é de um estoque ainda menor. Em um primeiro momento, a gente esperava que a corrida de compra aos supermercados fizesse com que houvesse um estoque de arroz nas casas e que a demanda diminuiria nos semanas e meses posteriores. Mas isso não está acontecendo. As famílias ainda não estão retomando as suas atividades e a demanda está maior do que no ano passado. Então, demanda interna favorável e no momento em que a oferta está dada. Então, nós temos um deslocamento de demanda interna com uma oferta dada e não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde correr. Ao mesmo tempo, nós temos um fluxo de transações externas, um fluxo de exportações também um pouco maior do que foi a do ano passado. Por quê? Os preços de exportações estão muito em linhas e, às vezes, até menor do que foi o preço em dólar de 2019. Só que nós temos uma taxa cambial de 36%, 37% maior do que foi o ano passado nesse mesmo período. Em reais, ele está recebendo mais. Em reais, ele está recebendo mais. Então, há o interesse também por realizar essas vendas externas. Só que o mesmo a taxa de câmbio, ou melhor, com os estoques baixos, uma alternativa é importar. Só que é exatamente a taxa de câmbio elevada que não deixa com que as importações ocorram em grandes volumes e, de forma, entre aspas, que chova arroz aqui no Brasil, aumente a disponibilidade e o preço caia. Produto a gente tem no Mercosul, tem outras alternativas com o Saintec, mas ele não chega a preços competitivos. Uma alternativa, inclusive, é trazer produto da Asa, se for o caso, que tem grandes volumes. Mas ele chegaria a 130, 140 reais no Brasil para os centros consumidores. Então, não há viabilidade. Então, o momento é exatamente esse de uma dificuldade de alavancar estoque. Não tem como alavancar estoque. A consequência de elevações de preços, especialmente porque nós temos uma demanda ativa. Nós temos o atacado batendo na porta dos moinhos, dos engenhos do Rio Grande do Sul, onde tem produto ainda, e os engenhos estão indo bater a porta do produtor. E para atrair esse vendedor, sabendo que tem uma expectativa de estoques baixos para frente, ele está retraído. Então, para atrair, tem que alavancar preços. Então, nós temos aí um momento até de preocupação de alguns agentes. Nós temos esses preços médios que estão ali no CPI, é um preço médio estadual. Nós temos divergências de preços entre estados. Nós temos diferenças de preços numa mesma região do estado. E diferenças grandes entre aquele agente com mais necessidade de compra, mais necessidade de venda. Então, isso leva a uma divergência. O mercado está buscando um parâmetro de equilíbrio. Mas dizer que temos um indicador recorde para o arroz não está errado? Não, em termos de preços, o que a gente tem aí desde 2005 são parâmetros recordes para essa série histórica. Nós não temos séries equivalentes para podermos voltar para a década de 70, década de 80 e verificar se lá atrás nós tínhamos patamares maiores. Nós não temos essas séries. Um ponto importante é que ao longo dos preços de produtos agrícolas vem caindo. Graças à tecnologia, graças ao aumento de produtividade e que faz o custo unitário diminuir. E isso favorecendo a população de forma geral. Então, talvez, lá para momentos anteriores, a gente possa até ter visto séries maiores. Mas nós não temos essa informação para poder comparar, especialmente comparar numa mesma base de análise. O fato é que o indicador ontem encerrou na casa dos três dígitos, o que é um fator inédito. R$ 100,46 por uma saca de 50 quilos. Diante desse cenário que você colocou aí de equilíbrio entre oferta e demanda, uma demanda mais ativa acontecendo em função da pandemia e uma exportação mais atraente também para os participantes do mercado, a gente tem a possibilidade de ver esse preço ainda subindo, Lucilio? Alexandre, uma nova safra vai chegar de final de fevereiro para frente, especialmente março, abril, maio. Até lá, a única alternativa é importar. E não há ofertantes de arroz a preços competitivos que cheguem a um preço menor aqui. Não há, até lá, nenhum fator, portanto, que faça com que os parâmetros de estoque se alterem. Então, não dá para dizer que vamos ter justificativas para quedas de preços. Agora, uma questão importante é como vai ser também uma nova safra. Será que vamos ter aumento de área e de forma que isso seja expressiva? Não dá para dizer que isso vai acontecer. Primeiro que boa parte das áreas foram para outras culturas e que têm liquidez maior do que do arroz. E que também são competitivas. É o caso aí da soja. Os produtores tradicionais, de novo, ele não estava carregando caixa para fazer altos investimentos. Será que o recurso dessa temporada é suficiente para incrementar investimentos, aumento de área para frente? Difícil esse apontamento. Será que vamos ter crédito possibilitando esse contexto e aumentar a oferta? Talvez isso até ocorra. Mas, de qualquer maneira, a gente também não vê grandes mudanças de parâmetros de oferta lá na frente. Agora, uma preocupação é a demanda. Será que com a retomada aos poucos da economia, será que realmente a gente daí sim não vai deixar de consumir em casa no ritmo que estávamos vindo? Será que essas aberturas de restaurantes das últimas semanas, em diferentes estados, não vai contribuir para que a demanda doméstica diminua, uma vez que quando você está consumindo produto fora de casa, o arroz tem um peso menor? E isso vai chegar também nas indústrias e depois até o produtor. Então, há uma preocupação, inclusive, dos agentes, de aumentar a oferta em um ambiente que lá na frente pode diminuir a demanda. E o mercado de arroz não tem uma característica de contratos antecipados, de contratos a termo, como a gente tem em outras cadeias. Isso também é um limitador para aumento de área. Enquanto se fala de um percentual altíssimo de soja, de milho, para a próxima temporada, inclusive verão no Rio Grande do Sul, milho, verão no Rio Grande do Sul, soja, verão no Rio Grande do Sul, para o arroz a gente não tem essa tradição e intensidade das outras cadeias. Isso é um limitador também para aumentar a área. Você falou dessa questão da demanda. Hoje eu estava vendo uma pesquisa, se eu não me engano, da USP, falando do aumento do consumo de produtos como hortifruti, citou o feijão, falando de um aumento médio de 10%. O arroz segue mais ou menos essa trajetória? Tem como mensurar hoje? Como é que foi essa demanda do arroz durante a pandemia, Lucilio? Os fluxos de venda, a gente tem isso pelas vendas, o apontamento ali pelo IRGA. E nós temos um fluxo, sim, de vendas bem maior do que no ano passado. Eu não estou aqui com o dado tabulado, vamos ver se eu consigo aqui de forma rápida. Mas sim, o fluxo foi bem maior, o fluxo está bem melhor. Só que a gente tem dados, efetivamente, até 2020. Então, se a gente pegar aqui, já consegui, de março a julho de 2020, saíram do estado do Rio Grande do Sul 3,9 milhões de toneladas. Em julho do ano passado, pegando o ano safra também, de março a julho, eram 3 milhões de toneladas. Então, no arroz, a gente tem um salto de demanda de 20%. Pois é, considerável aí, né? E o que justifica toda essa questão da demanda incrementada e a exportação também maior, né, Lucilio, que no ano passado? A exportação também mais atrativa. E isso vale, não é o caso do arroz, isso vale para todos os produtos aí e que a gente tenha algum excedente. A soja, o milho, são características disso. Mas talvez até trigo a gente exporta com o câmbio do patamar que está, né? Apesar da déficit que a gente tem dentro do Brasil. E daí, com a oferta dada desse ano e com a limitação para um crescimento, como você bem justificou aí no seu comentário, para a próxima safra, temos um novo patamar de preços para o arroz estabelecido, Lucilio? Isso é cedo ainda, Alexandre, para dizer, mas talvez o que a gente diz, isso aconteceu com o petróleo por um tempo, né? Os preços saem de um patamar, dão um boom e ele volta, mas estabiliza num nível superior ao que vinha em períodos anteriores. Talvez sim, talvez a gente tenha esse contexto. Primeiro que, do ponto de vista de quem está lá produzindo e dentro da cadeia, quem sabe a gente também não tenha um novo patamar de demanda. E aí sim, a justifique também um novo patamar de preços. E quem sabe isso também não viabilize uma outra estrutura de produção agrícola, inclusive gerando excedente, e gerando excedente possa exportar. Mas para isso, o produtor tem que ser incentivado, né? É, o mercado é que vai dando essa dinâmica, uma vez que são mercados em que a gente não tem nenhuma intervenção governamental ou pelo menos não temos subsídio, né? O mercado vai se autorregulando. Eu acho que a pior coisa é como a gente estava vendo a discussão aí nos últimos dias de uma tarifa externa comum em que as regras do jogo são mudadas no meio do jogo. Isso sim é complicado. Especialmente porque a gente está num ambiente de choque e de demanda. De novo, quando a gente tem um choque de oferta e a produção, por motivos climáticos em geral, despenca, o país sim tem que buscar viabilizar, trazer de outros países. Porque veja que isso vai fazer com que os parâmetros de preços no Brasil vai descolar do mercado internacional em virtude da falta de produto. Só que o que a gente está vendo é um choque de demanda e os preços estão em dólares em nenhum mercado internacional. O que está descasado é a taxa de câmbio. E isso é algo muito maior do que a cultura do arroz, a cadeia do arroz ou o agronegócio de forma geral. É, você tem razão. Agora, Lucilio, quando você fez essas contas aí, que para trazer o arroz da Ásia, por exemplo, a gente teria que importar por algo em torno de 130, 170 reais, que ficaria meio que inviável diante do que a gente tem de preço hoje aqui. Esse valor sem descontar a TEC, não se cogita a retirada da TEC, certo? Não, isso é material, inclusive, da própria Conab, como referência, ainda dentro da regra atual, com o TEC. Tá, e para importar dos nossos vizinhos, Paraguai, Argentina e Uruguai? Você tem essa base? Está muito em linha com os valores que a gente tem no Brasil, posto nas regiões de consumo. Não está muito diferente, não. Mas então está, mas tem oferta? As ofertas ao longo do tempo estão relativamente equilibradas também, né, Alexander? E veja que o choque de demanda aconteceu para o Brasil e aconteceu para os outros países também. Mas sim, para atender, primeiro que a gente, pelos dados atuais, a gente vem ao longo do tempo importando igual a exportação, né? Em nenhum momento faltou produto. Também não dá para dizer que tem uma estimativa de falta de produto aqui dentro. A gente tem um mercado de estoque mais ajustado. E sim, dos outros países, é possível trazer, inclusive as indústrias da região sul, trazem entrada para o Brasil. O Iguaçu é uma alternativa, sendo o Paraguai a nossa principal alternativa, o nosso principal fornecedor de arroz nos últimos anos. Mas então esse valor que a gente está vendo hoje, de média, e você bem colocou no Rio Grande do Sul, que é a principal praça produtora aí de arroz, de R$ 100,46, pode estar próxima de um teto, Lucilio? Alexandre, o teto vai depender também do ritmo de preços internacionais e da taxa de câmbio. É difícil isso dizer, ele tem ainda espaço para subir. A gente tem negociações muito acima dessa média estadual, como temos negociações abaixo. Esse indicador do CPEA é uma média ponderada das regiões do estado do Rio Grande do Sul, da parte sul, conforme as definições de regiões ali pelo IRGA. E ponderação pelo beneficiamento dado pelo IRGA, ele realmente é uma média. Nós temos preços maiores no porto, nas regiões mais a leste, nós temos preços menores ao centro, nós temos preços maiores na região oeste. E essa questão aí de limites e de preços vai depender também de como vai se dar os patamares lá fora. Lembrando que eles também, os países do Mercosul também estão na entre-safra. A nova safra deles só vai chegar o ano que vem. Rapaz, que momento, hein? Mas um ponto, Alexandre, desculpa, é que, de novo, não dá para dizer que o produtor está capitalizando esse preço alto. O mercado, as vendas, boa parte das vendas já ocorreram. Veja que a gente está falando de 20% a mais de produto que foi beneficiado e vendido, segundo os dados oficiais, de março a julho. Dados oficiais do próprio IRGA. Já vendeu e vendeu a preços muito menores do que os atuais. A média de agosto subiu 23% do indicador. 21,7% a média de agosto com julho. E já tínhamos vendido. E se a gente pegar, na prática, os parâmetros de preços do ano, a gente está falando que o indicador fechou com 76% praticamente de média em agosto contra 46% que foi em dezembro. E o produtor foi vendendo a preços muito menores do que agora. Então, os R$100, veja, a média de agora, setembro, do indicador, na verdade, o indicador fechou em quase 79% em agosto contra 47%, 90% em dezembro. Os dois primeiros dias do mês, a média está em R$100. Mas só essa diferença, só essa diferença, de média desses dois dias, com a média que foi em agosto, dá 27%. O produtor recebeu muito menos do que estamos os preços agora. Veja aqui, vamos pegar um outro parâmetro. Em abril, ele vendeu a R$54, que é o pico de colheita, e ele tem que vender para pagar os custeios. Maio, a R$60. Então, o preço de agora está muito longe do que muitos produtores receberam quanto da colheita e pico de comercialização. Quer dizer, não dá para falar de preço médio de R$100, então, né, Lucilio? De jeito nenhum. Contabilizando desde o começo da safra até agora, então, o produtor foi vendendo aos poucos, talvez aproveitando os momentos de alta, mas o grosso da produção dele foi vendido num patamar inferior, né? E se eu pegar a média aqui, em termos de dados aqui rápidos de calcular, o preço médio do arroz no Rio Grande do Sul nominal 2019 foi de R$43,50. O preço médio nominal até ontem é de R$59,47. R$59,47, esse é o preço médio até agora para o estado do Rio Grande do Sul, com as devidas ponderações. Então, de novo, os R$100 estão muito longe disso. Qual que é a comparação, desculpa? A média de todo o ano de 2019 com a média dos preços de janeiro até ontem. E a média de todo o ano de 2019 foi de? R$43,50. R$43,50. E até agosto? Até ontem, na verdade, R$59,47. R$59,47. Média de preço? Média nominal de preços. Isso aí. Mas para mostrar que os R$100,00, e tem negociações muito acima disso, não está sendo capitalizado pelo produtor. A média está muito abaixo disso. É isso aí. Muito bem. Ou seja, está ganhando dinheiro aquele produtor que teve fôlego para segurar até agora, né, Lucilio? Aqueles que tinham caixa, que devem ser poucos e conseguiram postergar, talvez sim. Mas um ponto é que os preços, vejam, a perspectiva de estoques menores. Então, os preços vão subindo exatamente para diminuir esse ímpeto de demanda, uma vez que a oferta está dada, para que o ajuste em termos de estoque seja feito. Apenas isso. E aí, aquelas indústrias que estão menos programadas estão, entre aspas, disputando a tapa, o produto do arroz, com medo, talvez, inclusive, de faltar lá na frente, algo que os números até agora não apontam. Quer dizer, risco de desabastecimento, pelo menos com o ritmo que a gente está vendo até agora, não existe? Não dá para falar isso. Não tem informações para chegar essa afirmação de falta. Bom, mas de qualquer forma, tem aí uma oferta mundial que pode suprir uma necessidade aí do Brasil, se precisar. Sem dúvida. Muito bem. Meu caro Lucilio Alves, muito obrigado pela aula, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho da dinâmica desse mercado do arroz, e, mais do que isso, entender por que estamos vendo preços, pela primeira vez aí, preços de três dígitos para o arroz. Até então, a gente não tinha visto ainda negócios de três dígitos para a saca de 50 quilos. Mas fica aí essa sua explicação, que não é todo produtor que está aproveitando, pelo contrário, a maioria dos produtores já negociou aí o seu produto a preços bem inferiores a esse que a gente está vendo agora, e a gente tem aí os fundamentos ajudando nessa elevação de preço. Uma demanda que ficou mais aquecida com a pandemia, uma oferta, na verdade, uma exportação que cresceu também em função do apoio cambial que a gente tem aí, o arroz brasileiro acabou ficando bastante atrativo e isso também justificou um aumento das exportações, e uma regulação, portanto, entre oferta e demanda, enquanto isso acontece, a gente sabe o que acontece com os preços. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, mas, por enquanto, muito obrigado, viu, Lucilio? Disponha, Alexandre, o resumo é isso mesmo, e estamos à disposição aí para o que precisamos. Valeu, meu amigo, um abraço, até a próxima. Um abraço, até mais. Tá aí, Lucilio Alves, pesquisador do CPEA, conversando com a gente, trazendo detalhes importantes aí desse movimento de alta, do arroz, mas é um movimento que foi gerado a duras penas, afinal de contas, o Lucilio trouxe um número bastante impressionante. Em dez anos, nos últimos dez anos de produção, oito foram sem receita e sem recursos para novos investimentos. Portanto, isso tirou da linha de frente de produção aí, muito produtor, principalmente os pequenos, e principalmente aquela produção marginal, enfim. A gente teve uma redução da mão de obra, na verdade, de produção. Talvez a produtividade ou a oferta absorvida pelos grandes aí, isso acabou não gerando tanto impacto assim na questão da oferta, no entanto, a disputa com outras commodities acabou colocando aí o arroz numa situação mais complicada na preferência do produtor. Bom, a gente agradece a sua atenção, a gente agradece a sua audiência, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.